Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva. Normalmente o vazio não é nada bom. Ele indica que sempre falta algo em sua vida. Sonha com um poço artesiano. Um poço artesiano vazio muito fundo. Ou não tão fundo assim. Talvez esse sonho possa indicar o que tanto falta para preencher o que você tanto deseja. Sonhar com um poço artesiano vazio. Um poço artesiano fundo. E você ainda assim conseguir visualizar o fundo dele. Significa que você está prestes a encontrar o que tanto deseja. Caso você tenha visualizado o fundo do poço. E que tenha visto muita escuridão. Acho bom você iniciar novamente o que tanto busca. Pois você está cada vez muito longe de conseguir o que tanto você deseja alcançar. Experimente fazer agora mesmo algo de uma forma diferente. Ou pelo menos. Tente visualizar isso que você tanto deseja. Sobre uma nova perspectiva. E certamente você conseguirá sair dessa situação e conseguir o seu objetivo. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.